Há pouco mais de dois meses, à frente da Delegacia de Rio das Ostras, o delegado Roberto Ramos traçou um perfil da criminalidade no município. O tráfico de drogas e os homicídios são as principais ocorrências. Fizemos uma análise, uma radiografia do local. A gente foca muito nos crimes do sistema de meta, que são os crimes violentos, que vai de homicídio a roubo. E estamos batendo forte na intenção de identificar todos os autores desses delitos. Aqui, os delitos relacionados ao homicídio, muitos deles são ligados ao tráfico de drogas, disputa territorial. Infelizmente, onde há o predomínio dessas facções criminosas, elas se reavalizam entre si e acabam, assim, cometendo homicídio. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio revelam aumento no índice de homicídios do início do ano até o mês de julho de 2020, se comparado com o mesmo período de 2019. De janeiro a julho deste ano, foram registrados 34 assassinatos na cidade, contra 21 no ano passado, um crescimento de 13%. Já os roubos a veículos tiveram queda de 5%. Foram 47 este ano e 52 no mesmo período do ano passado. As apreensões de drogas também tiveram uma pequena queda, de 139 até julho de 2020, contra 142 em 2019. Queda de 2%. Mas o número de pessoas desaparecidas na cidade aumentou 7%. Foram registrados 25 desaparecimentos este ano e 18 em 2019. Para dar mais celeridade na solução dos casos, o delegado titular pretende promover uma maior integração entre as polícias civil, militar e federal. A gente trabalha para a sociedade e enxergamos que a melhor maneira de se trabalhar é unindo todos os entes públicos. Então a gente procura fazer ações externas, junto não só com a polícia militar, que sempre foi a nossa parceira, mas também com a prefeitura e com as concessionárias também, as delegadas de serviço público. Então é sempre importante mostrar para a sociedade que todos os entes públicos estão empenhados em combater a criminalidade. Roberto Ramos tem 17 anos de carreira e foi empossado delegado titular de Rio das Ostras em junho deste ano. Em 2019, ele atuou na Delegacia de Vila Isabel, na capital, e conduziu diversas operações de combate ao crime. A expectativa é realizar o mesmo trabalho na Baixada Litorânea. Reforço na segurança que, inclusive, é solicitado pela classe empresarial diante do retorno das atividades comerciais. O delegado afirma que essa é uma gestão voltada para otimizar o trabalho das instituições policiais e, sobretudo, na realização de operações para reduzir a criminalidade em Rio das Ostras. A sociedade tem que saber que a polícia está trabalhando e a polícia está atacando todos os crimes. Desde o crime mais grave ao crime menos grave. Então a gente tem que atacar o crime. E para isso a gente chama também os órgãos puros para concorrer nesse combate junto com a gente. Então a gente combate desde o furto de energia, o simples furto de energia, até os homicídios. Que a gente procura entrar nas comunidades, até as comunidades mais armadas, para efetuar as prisões. Em cima disso, é trabalhando, sempre fazendo o dia a dia e também procurando fazer também grandes operações.